Após seis meses de governo, Jair Bolsonaro é o presidente em primeiro mandato com a pior avaliação desde Fernando Collor de Mello em 1990. De acordo com pesquisa Datafolha, divulgada hoje, para 33% dos entrevistados o presidente faz um trabalho ruim ou péssimo. Para 31% regular e para outros 33% ótimo ou bom. É o mesmo cenário de três meses atrás no levantamento anterior. Ontem, Bolsonaro foi ao Maracanã assistir a final da Copa América. Por vários momentos da partida Brasil e Peru, o presidente foi vaiado pela torcida. Dá uma olhada. Pois é, no sábado à noite, na saída do Palácio da Alvorada para uma festa junina, Bolsonaro comparou as florestas brasileiras a uma mulher virgem cobiçada por tarados estrangeiros. Bolsonaro declarou o seguinte, abre aspas, O Brasil é uma virgem que todo tarado de fora quer. Fecha aspas. Na sequência, Bolsonaro disse que falta a alguns jornalistas uma visão do Brasil. Vaza Jato, a Operação Lava Jato, interferiu na política interna da Venezuela. Conversas publicadas pela Folha de São Paulo e Intercept Brasil mostram que em 2017, o então juiz Sérgio Moro articulou com procuradores para vazar documentos sigilosos para opositores do presidente Nicolás Maduro. Pois é, em meio a essa série de revelações comprometedoras do ex-juiz Sérgio Moro, o ministro da Justiça vai se afastar do cargo na próxima semana. Ele vai ficar fora do cargo do dia 15 ao dia 19 de julho para tratar de assuntos particulares segundo informações oficiais. E para ajudar a gente a analisar todas essas notícias, nós conversamos agora com o Pedro Zambarda, do Diário do Centro do Mundo. Oi, Pedro, tudo bom? Tudo bom, Thalita? Estava ouvindo você falar essa notícia do Jair Bolsonaro, muito lamentável a declaração dele, né? Muito lamentável para dizer o mínimo, né? Porque é de uma estupidez, é de uma grosseria, de um machismo. É terrível essa declaração. E é um retrato, na verdade, desse governo, né? O governo com a pior aprovação para um presidente desde o Fernando Collor de Melo. Data Folha de hoje, o Brasil está praticamente rachado aí em 33%. Mas o que a gente viu ontem na final da Copa América, Thalita, eu não sei não. Estou achando que essa barca está virando, hein? Pois é, porque na verdade, quando foi no último jogo do Brasil, a gente ouviu nas redes falando sobre vaia, mas ia procurar os vídeos e não era aquela vaia estrondosa. Era um setorzinho ali vaiando. Então, agora dessa vez não. Dessa vez, realmente, as imagens mostram que foi uma vaia que, bom, ecoou bastante ali no meio. Foi pelo menos três momentos, né, Thalita? Eu estava acompanhando o jogo ao vivo ontem, até para ver como é que ia a seleção. Estava achando até que, não sei se iríamos bem contra o Peru, mas no final das contas, ganhamos com tranquilidade. Mas eu vi três momentos de vaia, quando o Bolsonaro chegou no estádio. Isso, inclusive, foi narrado pelo próprio jornal O Globo. Caso o pessoal não saiba, o ministro Paulo Guedes não pôde entrar dentro do estádio e deu uma confusão ali dentro da comitiva deles. Outros momentos foi quando ele apareceu no telão e isso foi muito ressaltado pelos deputados nas redes sociais. Mas o que chamou a atenção, de fato, foi no final, na entrega das medalhas. Aí o Jair Bolsonaro não teve escapatória. Foi quando ele foi ao campo para cumprimentar os jogadores. Tomou uma invertida do Tite, que não quis cumprimentá-lo direito. E, de fato, aí foi um vexame internacional. Deu para ver no olhar dele que ele também estava apreensivo com, enfim, a revolta da população, né? Sim, eu também vi esse momento e daí realmente ficou bem claro o som das vaias e a grande mídia passou a noticiar. Então, você falou, opa, realmente, se a grande mídia está falando de vaia. E ainda tentaram avançar, porque subiram o som de background, assim, não, algumas pessoas estão vaiando, é tradicional na política, o Galvão Bueno dizendo isso. Sim, sim. Mas, também, aplausos. Aí mostrava imagens de meia dúzia de pessoas aplaudindo. E a gente até pegou esse frame. Tem um cara que está mostrando o dedo do meio para o Bolsonaro. No meio das filmagens. Então, é, foi isso. Tem uma imagem meio engraçada também rodando nas redes, que é uma hora que Bolsonaro se levanta para comemorar o gol e ele meio que se tropeça e quase que cai. Daí falam que a melhor manchete do jogo, de todo jogo, foi essa aqui. Bolsonaro, prestes a cair, se apoia em Moro, que estava ali do lado dele. Que é uma ótima manchete. E ele se apoiou mesmo, ele quase derrubou o ministro Sérgio Moro. Eu acho muito simbólico desse governo. Sim. Agora, falando em Moro, o que você achou dessa licença que ele anuncia agora? É uma licença oportuna? A gente pode achar um tanto quanto suspeito sair nessa hora? Porque tem aquela história da Polícia Federal investigando o Glyn Greenwald através do COAF ali. O que você acha dessa licença ser anunciada nesse momento? Acho muito suspeita, Thalita. A gente está com algumas informações desencontradas. Nós noticiamos isso lá no Diário do Centro do Mundo. Mas a questão é que, dentro das prerrogativas jurídicas, o Sérgio Moro não teria muita desculpa para tirar uma folga agora, considerando que essa retirada dele do Ministério é, de fato, não é um período de férias. Ele está se retirando por 10 dias, as explicações são motivos pessoais. No auge dessas revelações do Intercept, e a gente ainda teve notícias que estão circulando nas redes bolsonaristas, que, de fato, a Polícia Federal está empreendendo uma investigação contra o suposto hacker, que teria mexido nos celulares dos procuradores da Lava Jato. Eu não sei, me parece mais um capítulo nessa perseguição política que setores do Judiciário estão fazendo. A gente ainda precisa aguardar para realmente saber os reais motivos do Sérgio Moro se retirar de cena nesse momento tão delicado para o próprio Brasil. E nesse momento foi anunciado, parece que, hoje, que Glenn Greenwald, jornalista, vai participar de uma audiência no Senado, então, onde ele será questionado também sobre os vazamentos, vai ser um momento bastante importante para ouvir o que ele tem a declarar depois de ter passado já pela Câmara, né? Exatamente. As declarações também, as divulgações de novos diálogos no final de semana vão deixando a Lava Jato cada vez mais num círculo, num círculo, assim, muito apertado de apoiadores, cada vez menor a faixa que realmente apoia a Lava Jato em todo esse contexto. A gente teve a declaração agora pela manhã também, vou até pegar essa informação, embora ele não mencione o Sérgio Moro, o ministro Edson Fachin se manifestou, ele que é do Ahá Uhul, Fachin é o nosso, que o Deltano Alainhol fala em um dos diálogos, ele disse, que juízes que comecem ilícitos devem ser punidos. Me pareceu uma indireta ao Sérgio Moro, mas, de fato, ele não cita o nome do ex-juiz que praticamente liderou a operação Lava Jato, conforme o próprio Intercept está mostrando para a gente. Nesses diálogos, a gente espera que tenham também gravações. Sim. Você acha que essas novas revelações, elas sobem o patamar da crise ou as coisas estão demorando para engrenar, para que algo aconteça? Olha, Thalita, eu acho que não. Eu acho que sobe o patamar sim. Eu acho que as denúncias estão colocando o governo numa saia justa. Eu até comentei com alguns amigos ontem, e a gente cobriu bastante o jogo da final da Copa América ontem, a gente inclusive subiu alguns vídeos lá no DCM. O fato é que ninguém estava esperando uma vaia tão estrondosa em apenas seis meses de governo. Isso é um sintoma, sim, das reportagens do Intercept. É claro, com as devidas considerações, tem muita gente que também não gosta do governo Bolsonaro por conta de todos os retrocessos que ele causa no conjunto geral, mas junto com a Folha de São Paulo, junto com a Band News, junto com diversos veículos, as denúncias vão se amplificando e fica cada vez mais difícil defender esse governo. A defesa está cada vez mais envergonhada. Eu vejo até pelas redes sociais. O Bolsonaro, ele insistiu num frame da final do campeonato ontem, que eram os jogadores chamando ele de mito. Ele não se atreveu a mostrar o que realmente estava acontecendo dentro do Maracanã da parte da arquibancada. Agora você falou do Tite não ter cumprimentado ele, mas teve um jogador também que não cumprimentou. Eu não lembro o nome dele. Vocês lembram? Eu não sei se essa informação é verdade, Thalita, porque ele pegou a medalha... Não, não, é sim, eu vi o vídeo. Não, não, mas tem uma outra parte do vídeo que foi cortada dessa edição. Ah, é? Eu acho que ele cumprimentou o Bolsonaro, mas, de fato, no vídeo que aparece, ele parece passando reto. O fato é que muitos jogadores ali não estavam tão confortáveis assim. Não estavam todos gritando mito, não. Eu vi e contei ali uma meia dúzia. Não eram todos, não.